O que é o Ronaldo Fenômeno? Os dois são sócios em tantas coisas, agora em primeira mão. Ronaldo Fenômeno acaba de fechar participação e é sócio do novo estádio do Corinthians para a Copa do Mundo. É brincadeira? Uau, fielzão. Então, Patrícia Amorim, é difícil sonhar que o Ronaldo vai te ligar dizendo que quer voltar para o Rio e jogar no Flamengo. A relação que ele tem com o André Sanches é a mesma relação que eu tenho com a Melissa. É tudo meio a meio, tudo que eu ganho aqui eu tenho que dar metade para ela. É isso aí.